Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Harumi, sou médica, residente de dermatologia, e o vídeo de hoje é um vlog mostrando a minha rotina na residência de dermatologia. Bom, sempre começo o meu dia de manhã cedo com banho, e depois já vou direto pro skincare, passo super importante, aí eu tava aplicando produto solar, que com certeza é o passo mais importante da rotina. Depois já saí de casa e fui pra residência, comecei o dia na enfermaria de clínica médica, então fui passar a visita nos pacientes, depois fui evoluir, pausa pra hora do almoço, almocei lá no rancho da residência, e à tarde eu estava na dermatologia. Então aí eu tava mostrando pra vocês que eu tava no ambulatório de dermatologia, então tive algumas consultas dermatológicas, e aí à tarde eu voltei pra casa, assim que eu chego em casa eu tenho que ir correndo dar atenção pro corpo, porque ele é super carente, ele fica morrendo de saudade. Final da tarde, início da noite, dei uma estudada, reli esse resumo aí de uma aula que eu já tinha assistido de dermatoscopia, e finalizei a noite com uma sopa, porque pra mim sopa é gelta. Espero que vocês tenham gostado.